Olá minhas gatas mais lindas do mundo! Gente maravilhosa! Hoje o vídeo tá arrasado! Hoje o vídeo mulherada que se segure! Gente, eu trouxe aqui uma maquiagem apenas com 3 produtos e quer saber qual é esses produtos? É pra já! Base, batom e rímel. Gente, vai ficar linda essa maquiagem! Se eu lancei esse vídeo é porque ficou arrasadora essa maquiagem! Pesquisei, busquei, achei linda, maravilhosa! Então eu vou fazer! E gente, se eu lancei esse vídeo é porque o negócio tá quente! Você gostou desse vídeo? Então vem comigo! Olá meus amores! Seja todos, todos muito mais que bem-vindo aqui no meu, no seu, no nosso canal! Tchau, amores! Ai gente, tá caindo aqui! Então, meus amores, esse vídeo tá arrasador! Arrasador por quê, gente? Com esses 3, 3 produtos a gente vai fazer amei! Vamos começar iniciando com essa base aqui! Pra quem me segue, meus amores, trilhões de beijos! E já sabe que essa base não tem pra ninguém, né? Vou usar apenas essa base aqui, que é um tom maravilhoso, que fica muito natural na minha pele! Por quê? 3 produtos só, gente! Então tem que ser uma base que fica bem natural! Não vai ficar nada chamativo, mas vai ficar a coisa mais linda da vida! A gente vai usar esse batom quando você... Se você gostar disso, gente, dessa maquiagem, quando você pensar em pegar um batom, você tem que pegar um batom assim, ó! Uma cor mais legal, por quê? Esse batom aqui, ele vai fazer muita diferença aqui na nossa maquiagem! Vai dar pra fazer com o cavu, vai dar pra fazer os olhos... Nossa, com a misturinha do rímel, a gente vai usando a sobrancelha, vai fazer o contorno, então, meu amor, segura! Vamos começar, então, meus amores, com a base aqui, né? Falando pra vocês que minha pele já tá linda, maravilhosa, tipo, já limpei, já, tá? Passei a linha micelar, aquela que eu fiz no vídeo aí, que ela tá maravilhosa, eu tô amando! Então, gente, vamos vir aqui com a base, né? Com o rosto já limpinho, né? Limpinho, sem nada, se vocês estão vendo. Não vou usar pó, então tem que ficar muito natural. Gente, tô com três espelhos, tanto do celular, né? O espelho aqui na frente. E o espelho mais à frente ainda, gente. Uma claridade legal. E é isso, deusas! O dia hoje está nubrado, friozinho, gostoso pra fazer um make, gostoso pra ficar em casa, comendo, bebendo, olha que delícia! Meus amores, a gente vai espalhando bem a base aqui, né? Por todo o rosto. O que a gente vai fazer? Se você espalhou toda a base, mas ainda ficou algumas pontinhas, uma manchinha de espinha, algumas imperfeições na pele, você coloca bem em cima e vai dando batidinha. Pode ser com a esponjinha, eu vou continuar aqui com esse pincel. Mas se você tiver uma esponjinha e quiser dar batidinha, esconde mais ainda, tá? Já passei base aqui no rosto todo. Agora eu vou pegar esse pincelzinho aqui, gente, e vou colocar mais um pouquinho aqui, por quê? Pra realçar minha sobrancelha. Vai arrastando pra baixo, né? O excesso. Pra desenhar a sobrancelha, tá? A gente vai usar um pouquinho mais de base. O mesmo a gente vai fazer do outro lado. Passo um pouco mais aqui no olho, né? Na pálpebra. Hum, já tá mudando, né? Agora, meus amores, a gente vai vir aqui com esse batom. Olha como que ele é, um marrom, nude, olha só. Pra quê? Pra fazer toda a marcação. Então ele não pode ser um vermelhão, né? Aí a gente vai pegar aqui, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Vou depositar bem aqui. Daqui eu vou passar pro... Pro pincel, tá? É a nossa mãozinha que vai servir aqui de base. Tô vindo com esse pincelzinho aqui. Ó. Eu vou fazer o côncavo. Sabe, meus amores, na verdade, achei lindo esse batom, mas eu nem tinha ele, mas eu comprei pra mim poder fazer essa make aqui, tá? Colocar bastante aqui. Depois é só esfumar. Embaixando os cílios. Agora eu vou depositar aqui na pálpebra, sabe? Ele fica um pouco assim, tipo pegajoso, grudando, mas depois só esfumar que sai, tá? Agora aqui o segredo, ó. O segredo é a gente vai esfumar. Vou esfumando, tá? Esfumar bem. Bem aqui na mão, vou tirando o excesso. E vou esfumando um pouco mais acima da pálpebra daqui. Pra ficar bem bonito, tá bom? Então, vou esfumar daqui. É o segredo, ó. É como já tá ficando bonito. Mesma coisa, a gente vai fazendo um outro olho, tá? Tá ficando muito bonito. Depois de pronto, eu vou levar a gente ali na janela. Só pra vocês verem como tá ficando lindo, gente. Eu tô gostando mesmo, sabe? E... O que acontece? Quando eu busquei essa ideia e vi, eu achei que não ia dar certo. Como assim? Uma make com três produtos? Gente, mas agora eu vou fazendo. Olha só como fica um degradê muito bonito, né? Aí a gente vai agora fazer aqui. Mesmo que eu fiz no outro olho, eu faço nesse, né? Tirando todo o excesso aqui, né? Do... Do pincelzinho. E vai varrendo agora, ó. Tirar o excesso pra ficar muito natural. E olha como tá ficando bonito. Ai, que delícia! Tá ficando lindo mesmo. Então eu vou pegar aqui um pouquinho mais de batom aqui, onde eu tô depositando, né? Pegar esse pincelzinho, olha só. Eu não tô falando numeração, gente, porque os meus pincelzinhos é tudo xinguilingue, tá? Não tem numeração, a maioria deles. Então eu tô mostrando aqui o tipo de pincel que é mais legal. Aí você vem o quê? Arrastando, gente. Aí a luz tá muito fraca pra ficar legal. Ó. A luz aqui não tá me favorecendo, mas no celular tá parecendo legal até, gente. Mas a luz aqui não tá legal pra mim. Vou passar um pouco mais. Esse batom ficou muito bom pra minha pele. Pra fazer esse tipo de... de make, eu aconselho fazer com batom mais escurinho, assim, sabe? Mais nude. Porque vocês vão ver só. vai dar pra afinar a nariz, fazer um monte de coisa, olha só. Outro lado também. Agora, gente, o que que vamos fazer? Com a mesma base, olha, a gente vai pegar um pincelzinho assim, vou dar tipo uma clareadinha aqui dos dois lados. Dei uma leve iluminadinha aqui, ó. Com a base, ó. Lembrando que é a mesma base, tá? Só que daí a gente não esfuma ela tanto, tá? Então ela fica meio... um pouquinho iluminando. Agora nós vamos para o contorno, que é com batom, tá? Vamos aqui depositar. E vamos ir com um pincel esfumando, ó. Tem o pincel aqui. Começar devagar. Esfumar mais. Isso aqui é pra marcar o nosso rosto. Olha só. Agora você vem aqui. Agora eu vou tirar um pouco do excesso. Tirar um pouco do excesso e esfumar. Pra ficar bem do outro lado aqui. A mesma coisa. Eu peguei um outro pincel, tá? Pra mim ver como que fica depositando com outro pincel. Olha. Um pincel de depositar é... Olha só. Tá vendo? Ó. Ficou marcadinho. Aí o que acontece? Agora sim eu vou vir com esse pincel e esfumar. O segredo é esfumar também, né, gente? Por ele ser um batom você vai ter que esfumar bem pra ele ficar uma marcadinha bem natural e bem suave. Eu aproveitando já, gente, esse aqui que eu esfumei, mas eu vou vir com esse aqui e dar uma afinada no narizão aqui, né? Esse nariz foi mais lindo, avisa. Cadeira andando. Eu vou vir aqui com cuidado e vou... Ó. Porque a gente aqui é com o brancelho e o traseiro. Do outro lado a mesma coisa. Aqui. Agora vamos esfumar também. Tá ficando bonito, gente. Tô gostando. Agora vamos vir aqui com a máscara de cílios, gente. Passando aqui no meu cílio postiço que também tem vídeo ensinando passo a passo. Tá? Se você gosta de ser cíliudas e tá chegando o novo cílios meu que esse daqui é... é o 10. Nem, só dá um preenchimento e eu gosto bem espanador. Então, como eu falei pra vocês do início três produtos. O cílio, o rímel, o batom e a base. Tão neles nos três produtos e o resultado vai ser bacana no final. Não sai daí. Esse meu cílio está... Esse meu rímel aqui tava bem parado. Faz tempo que eu não uso ele. Né? Com a máscara de si. Nossa, gente. Olha só que saiu aqui. Ai, caca. Minha máscara de si tanto tempo que eu não uso virou uma caca. Soltou tudo. Agora aqui a gente vai pegar esse aqui, gente. Naquele. Olha. Esse aqui a gente vai pegar e vai dar uma encostadinha só. Podemos fazer assim. O meu eu vou fazer assim porque eu tô com medo dele. eu enfiei ali dentro e saiu um monte. Vou fazer assim. Dar uma leve encostadinha pra eu me puxar aqui os olhos. Do outro lado. Minhas deusas. Já passei aqui. Dei um realce aqui nos olhos. Né? Olha. Calma só eu passar esse batom e fazer esse truquinho que eu vou fazer aqui pra nossa sobrancelha. Ponhar aqui, tá? Ó. Ponhar um pouco do batom a máscara aqui. E fazer isso aqui. Vou, tipo, fazer isso aqui, gente. De levinho com cuidado pra você acertar a tonalidade. Ó. Tá vendo? E vou desenhar a minha sobrancelha. Bora? Vamos lá. Porque não dá, né, gente? Ai, que homem. Ficou bonito. Isso aqui é o C... É a máscara de cílios com um pouco de batom. A gente tem que ir retocando porque a máscara de cílios a seca muito rápido. Gente, como ela seca rápido. Pra quem não sabe, ela não tem sobrancelha, né, gente? Isso aqui é um fio a fio que já tá precisando repor. Aí, vamos fazer aqui. Não tenha medo de errar porque depois você vem com o pincelzinho e a base e conserta. O que importa é fazer bem feitinho. Ó. Só dou uma realçada aqui, né? Como essa make é... é com três produtos e vai ficar muito natural. Então, a gente não vai deixar a sobrancelha muito escura. Ai, sabe o que eu tô querendo, gente? Ai, meu Deus. Acho que é o sonho de todos os blogueiros. Eu quero uma... Aquela cômoda com luzes. Ai, gente. Vou fazer maquiagem e não tem pra ninguém aqui lá. Ai, eu vi uma... Eu vi a blogueira Boca Rosa. Ui, adoro. Fazendo, gente do céu, as make dela e a penteadeira dela com luzes, assim. Era show. Era tudo. Tudo que as blogueiras querem, né? Tudo que eu quero. Gente, deixa eu só dar uma olhada aqui na luz. Agora eu vou vir aqui, né, gente? Dar uma penteada aqui nos cabelinhos, que é a coisa mais linda da vida. A sobrancelha não precisa pentear, porque nem pelo eu tenho. Meu Deus. Só desenhar tá bom. Ai, gente. Tá ficando lindo. Vou mostrar depois com o cabelo solto e numa luz, assim. só pra vocês verem o chan que tá. Quem disse? Meus amores, quem disse que você precisa ter aquela maleta de maquiagem pra se maqui... Pra se maquiar. Não, meu amor. Como eu sempre falo aqui, aqui é oito, não. Aqui é oitenta. Se não tem, então caça com gato. E é isso que eu queria passar pra vocês. Calma aí, que já estamos quase no final, gente. Olha. Agora vamos vir aqui pra essa linda belezura aqui, né? O chan de tudo. Agora, pra terminar, gente, vou colocar mais um pouquinho de base aqui, tá? Que agora a gente vai fazer os desenhos, umas coisas muito rápidas aqui, ó. Ó. Que é o quê? Ó. Definição, né? Ó. Aqui embaixo, que tem que dar definição. Vou pegar aqui também. Esse aqui. Relançar bem a boquinha. Já que ela é uma make bem naturalzinha. E é uma make que não dá assim pra você falar nossa, que make pesada. Não, ela é natural, linda, maravilhosa. porém, a gente tem que fazer essas marcações com a base pra ficar uma perfeita. Você vai ver no final. Vou tirar o excesso aqui da base, tá? Vou ir ali na claridade pra mostrar pra vocês. Meus amores, e aqui está a make pronta. Olha só o côncavo, os olhos. Somente com três produtos. o batom. Olha. Isso aqui pra noite tá assim. Essa maquiagem aqui eu forcei bem, tá? Ó. Tá bem assim pra noite, ó. Com batom, com base e com rímel. E eu fiz essa maquiagem aqui. Espero que vocês tenham amado esse vídeo. Dá like e compartilhe que tá vindo muito, muito mais aí, tá bom? Tô buscando o melhor pra trazer dicas maravilhosas cada vez melhor pra nós. Olha só que lindo que ficou. Olha só. Tá vendo? Pra noite ela tá ótima. Se for pro dia tem que ser mais leve, né? Pegar um pouco mais leve. E é isso, meus amores. Trilhões de beijos pra vocês e até o próximo vídeo se Deus quiser.